Essa é pra você se apaixonar, todos os modelos hatches com taxa zero em até 36 meses aguardando por você aqui na Toyota Nisei. São os modelos hatches, sedã em todas as versões com taxa zero em até 36 meses. E pra deixar a concorrência de cabelo em pé, Hilux SR-VA Diesel com 15 mil de bônus ou taxa zero em até 24 meses. Eu vou repetir pra você não esquecer, olha só, Hilux SR-VA Diesel com bônus de 15 mil ou se você preferir, taxa zero em até 24 meses. Lembrando que o carro mais irresistível agora está mais irresistível do que nunca e com excelentes condições de pagamentos. Venha e faça um test drive e confirme que o que você procura em um carro você só vai encontrar aqui nos carros da Toyota Nisei. Na BR-364, saída para Cuiabá, atendendo pelo telefone 3416 8320 Toyota Nisei pensando muito mais longe.